Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui Jogando com um de Europa Universalis 4, mas que é um prazer ter vocês comigo Galera, eu quero convidar você a ir pra aquela plataforma roxa, que não se pode falar o nome aqui no YouTube Mas quer corrente direto, que lá é focado em live streams, eu acho que você sabe o que eu tô falando O link tá na descrição, eu faço live lá de sextas e sábados a partir das 19h Tá rolando uma série incrível lá, com a verdadeira fé no Europa Universalis 4 Tá bem legal mesmo, tá? Então, conteúdo exclusivo de lá, fica a dica aí pra vocês E galera, se você deseja apoiar o canal financeiramente de alguma forma Os links também estão aqui na descrição pro padrinho do canal, pra se tornar membro do canal Coisas desse tipo, cara, vai me ajudar demais, tá? Fica a dica aí também Vamos lá, galera, eu tava dando uma olhada aqui E nesse momento, eu estou produzindo aqui 15,37 do caso de trade, tá? Eu estou muito afim de mudar isso aqui pra coletar Por quê? Porque eu não controlo a maior parte desse nó aqui Então, provavelmente, eu vou fazer mais dinheiro dessa forma, tá? Eu quero até testar, vamos ver 15,37, vamos ver pra quanto que vai Eu tenho que esperar o ano, o mês, perdão, pra dar o tique Que isso? Que isso? Menos 2, Tolerance of Rattles, eu não gosto, mas por causa do Missionary Strength eu quero O fato de eu ganhar mais Missionary Strength eu quero 15,37, 16,26 Bom, como eu imaginei, né? Como esse Trade Node aqui é um Node que eu não tenho tanta influência nele assim, né? Eu não tenho a maior parte dele Quando eu empurro dinheiro pra cá, grande parte desse dinheiro é diluído também Então, coletar 1,97 do Catos aqui é mais efetivo do que empurrar, sei lá, quase 3 do Catos pra cá Mas dividir pra um monte de gente, eu acho que isso faz muito sentido, né? Então, ok, vou deixar as coisas continuarem A Alcê tá fazendo zoeira, assim, tanto faz, Alcê Eu sinceramente não me importo com você Eu sinceramente não me importo com você Inclusive, deixa eu criar um Spy Network em você Porque assim que possível eu vou te declarar guerra de novo, tá? Tipo a dica aí, em 72, ok Daqui a pouco eu posso declarar guerra de novo em você Eu deveria tá fazendo algumas outras guerras aqui Talvez eu devesse guerrear contra os Saxons de novo Em... não Na verdade, meu target deveria ser esse cara aqui, ó Você é aliado de Lunenburg E de Rottenburg Que é esse cara aqui Só que declarar guerra agora nesse cara É, na verdade eu nem consigo Porque você tem que tratar de passo comigo Eu poderia... Eu poderia... Talvez declarar guerra em você Deixa eu ver isso aqui 10... 14... Oh, não Seria muito complicado Eu tô com vontade de declarar guerra aqui Tá complicado, galera Decidir aqui Porque Urbino não rola, tá? Os caras é aliado Com bem um monte de gente É, os tantos papais viriam Mas isso não me resolve muito E fora que... Eu acho que minha colisão militar tá muito alta, né? Eu tenho que esperar Não tem muito que eu possa fazer não, galera Só que o que eu vou fazer Eu vou tentar queimar um pouco dessa... Coisa aí Com o cara do Improving Legends Acho que é o melhor que nós podemos fazer mesmo Usar o cara do Improving Legends aqui Eu quero... Eu vou completar esse grupo de ideias aqui E depois nós vamos investir de novo Nas nossas tecnologias Eu quero que isso aqui suba Declarar guerra em você Significa guerra contra o Boêmia Meio que não vale a pena, né? Guerrear contra o Boêmia Só por conta disso aqui Isso vai ser complicado Vai ser bem complicado Cara, Boêmia Como que você faz isso? Sério? Você não me ama mais? É, aparentemente ela não me ama mais mesmo Vou melhorar a relação com ela aqui, inclusive Falando em não me amar mais E aí, França, você também não me ama? Ok Já te entendi Eu vi Blood Perfeito Deixa eu ver isso aqui 51 de 59 Eu tenho mais espaço para exércitos agora Isso é bom Talvez eu queira Já aproveitar Deixa eu ver uma coisa 5 6 Eu gostaria De levar isso aqui para 5 Isso aqui para 10 Acho que é um bom número Isso aqui eu quero 10 também Perfeito E aqui eu quero 12 Pronto, ok Gastei bastante grana ali já Eu tenho que abraçar minha instituição E toda hora eu fico gastando dinheiro, né? Mas eu não vou chegar em lugar nenhum Umas coisas que poderia valer a pena Seria Fazer upgrade isso aqui Corage Não, eu quero Corage development 2 sticks aqui Pronto Um pouco mais de dinheiro de ouro Talvez valha a pena Quanto de grana de ouro eu estou fazendo? 7.64 do caso Uau É muito dinheiro, né? Grande parte Não é bom você ter uma grande quantia de income de ouro não, galera Tá? Fica a dica aí É... No geral não é muito bom Eu poderia aceitar Não vale a pena Deixa para lá Uma coisa que eu deveria fazer Poderia fazer É baixar aqui Quanto de um rest eu tenho aqui? Menos 7 Menos 2 Menos 2 Etc, etc É, eu posso fazer isso aqui sim Pronto Agora sim Agora eu faço Um... A quantidade absurda de dinheiro Ganhar uma instabilidade ou 10 de prestígio? Uau A instabilidade é muito bom Inclusive É, eu acho que eu vou fazer isso, galera Eu vou Fazer um boost de instabilidade aqui Apesar de eu estar com a over extension, tá? E clicar aqui Três estabilidade é insano Três estabilidade é totalmente insano Eu quero os 400 de dinheiro, olha Posso clicar Pegar alguma coisa aqui Talvez... Spread? Spread eu acho que faz sentido Nesse momento Mais um lugar convertido com sucesso Esse lugar aqui tá quase com o core completo Em julho Eu vou esperar esse lugar terminar o core Eu quero converter aquele centro religioso ali Realmente quero O grande defender of the fate é fora da casinha, né? Muitas ideias pra pegar ainda Ok, ok Nobreza, nobreza, nobreza Perfeito Deixa eu clicar de novo Ah, ainda não dá pra fazer caldete Ok Vou deixar eles felizes de novo Pra pegar mais território deles Isso que vai deixar todo mundo bravo Isso que vai deixar o ser feliz Ok Vou deixar o ser feliz Vou deixar o unrest Estou com um pouquinho de unrest nessas duas regiões Ok, sumiu Ah, eu preciso disso aqui Termine Por favor Precisa um centro de reforma Uma das coisas que com certeza vou fazer É transformar isso aqui em... Em estado, né? Até porque Salzburg é um lugar de 20 de desenvolvimento Importante centro de comércio Esse lugar aqui é maravilhoso Ah, então vamos lá Eu quero transformar em coisa Eu vou fazer core em tudo mesmo Não tem problema E eu gostaria de converter você Quero eu clicar aqui? Acho que a resposta talvez seja sim 17 de unrest é muita coisa 17 de unrest é muita coisa Vou clicar assim Vem pra cá Vou clicar enquanto eu posso, né? Esperar o tick mensal E depois eu vou fazer drill de novo Porque assim Esse cara vai fazer surprise aqui Ok Perfeito Depois tenho diminuído um pouquinho Certo? Aqui acabou um unrest Aqui eu ainda tenho um pouquinho Espera O que? Por que ele não diminuiu? Eu dei friend troops O que? Não tem friend troops aqui mesmo Interessante Vai pra cá Faz muito sentido, mas ok É o friend troops realmente desaparece Com 3.5 Acho que é o suficiente Até conseguir converter isso aqui Inclusive eu não ativei O edito de Enforce religion aqui Quanto tempo pra converter? Muito tempo, né? 71 3 anos Uau 3.4 3.4 Você vem pra cá Perfeito Eu posso abraçar a instituição Finalmente Deixa eu ver se não tem algum lugar aqui Tá terminando De ter Printing press Esse lugar aqui tá terminando Talvez valha a pena esperar Essa é a única tecnologia que eu posso dar Não tem nada exatamente Que vai fazer uma enorme diferença pra mim Então Eh, whatever 10 de influência papal Eu meio que quero Esperar o tico mensal Pra ter o bônus de friend troops aqui Ok E agora eu mando ele fazer duel Perfeito Ok Assim eu consigo converter O centro aqui de reforma Sem grandes problemas Uma das coisas que seria bem interessante É ter o cara do Da conversão Aparentemente ele não quer aparecer Ok Tá de paz Acabando com o Mulhôs Se você for militar da Suécia Pode passar Se você for militar de outro Pode passar também Vamos começar a declarar essas guerras Quarenta e um Minha expansão agressiva Tá bem alta ainda Por mais que eu esteja Queimando bastante mensal Tá me governando Capacity Tá tranquilo Tá bem controlado Na verdade O meu power também Tá bem alto Ok Que isso Que isso é um ponto de pomar De graça Porque não Faz sentido Adoraria Hum Eu tenho mais quatro regimentos Aqui pra preencher Cara Eu vou pra dez canhões Porque daí Fortes nível dois Eu consigo Eu consigo fazer Seis sem grandes problemas Meu aqui vale muito a pena Isso aqui vale muito a pena Recovery moral É muito bom E agora eu posso Habilitar o edito Aqui de National Rass Years of Supporting Com certeza E Isso aqui não me interessa muito Mas isso aqui me interessa Seed ability Isso vai me dar um enorme poder De seed ability Quero até olhar Vamos dar uma olhada Aqui no total Quanto de seed ability eu tenho Trinta e cinco por cento O que faz uma enorme diferença Forte defense E seed ability É quebrado nesse jogo Sinceramente falando Sinceramente falando Eu preciso declarar Guerra nesse cara Seria interessante Que a bohemia Eu vou ter que envolver A bohemia em uma guerra Comigo E então declarar Guerra nos ações Vai ter que ser um jeito Que isso Eu não quero Perder local Golds Producers Perder local Golds Producers Basicamente Nunca vale a pena Costuma ser assim 164 por mês só Uau Aparentemente Main está justificando Guerra em mim Interessante Preciso dessas duas províncias Aqui da Da Austria Além disso É A Austria Eu preciso declarar Uma guerra de reconquista Neles Eu espero que Declarando uma guerra Neles Brandeburgo E E Como a Wealth Me ajudem de novo Realmente Espero isso Boêmia 1 Suécia Ok Estranho Por que que aumentou O preço Talvez porque os cores Terminaram Talvez Eu gastei grana Acho que eu gastei grana Fazendo exército Também Suze cliques Tem um desses cliques Que me interessa O que é isso? Strongest Trade Power Aqui Pô Eu sou o Strongest Trade Power Aqui Pera What? Ah e Viena Tem que ser o highest Trade Node É Isso não vai rolar Não vale a pena Abraçar ainda Definitivamente não vale Eu vou Juntar grana Pra Consumir isso aqui Quero clicar Continuar baixando Aquilo ali Não tenho problema Nenhum Abraçar isso aqui Esse cara já tem 59 anos Uau Ok Ok Estou sendo insultado Pera Que isso? Menos 15 de lealdade Pra nobreza Ou 2 de corrupção De graça Ai 2 de corrupção De graça Menos 10 de prestígio E 25 pontos militares Pode ser também Tanto faz Eu preciso Mandar um insulto Pra esse cara Ahm Cadê o insulto? Posso mandar um insulto Pra você? Não Quem mais é meu inimigo? As ações Great Britain E Austria A Austria eu consigo Ok Vou mandar aqui Cara O inimigo da alça É a Tunísia What the fuck Falando em ser a Tunísia Deixa eu olhar uma coisa 16 22 Perfeito Eu gosto bastante Dessa minha aliança Com o Boi Não vai me dar Exatamente frutos Por agora Mas Realmente me agrada É Não tem muito O que eu possa fazer Por enquanto não galera Uma guerra Que a boêmia se envolveria Pelo no caso do Belly Contra quem? Contra esse cara Contra você? Tem uma guerra De conquista aqui Uma guerra Que eu não vou Uau Como um elfe Tá do seu lado Uai O que? Mas você tem um Tratado de paz Comigo Já era Tratado de paz Com esse cara Que vai acabar E daí Esse cara Que vai poder Entrar na guerra Interessante Eu Adoraria Terminar de converter Isso aqui Falando em terminar De converter Aquilo ali National Rest O cara não apareceu E aí Productive Efficiency Nível 2 Isso é caro Pra mandar embora Deixa eu ver 35 Ok Eu acho que eu perdi Tá Eu acho que eu perdi Um pouco de War Reparations Aqui É não Eu acho não Com certeza eu perdi War Reparations Eu poderia declarar guerra Daqui a pouco Na Suíça De novo Eu acho que tinha um cara Aqui que eu poderia soltar Com um vassalo Nessas 3 ligas Aqui Você tem um clã Aqui E só Talvez não seja Dos melhores vassalos Talvez não vale a pena Não Até 71 E você Até 72 Certo Coitada da Suíça Líder militar me deixou Deixa eu ver se é alguém Que eu tava usando É alguém que eu tava usando Aqui Vou rolar um novo líder Ok É um líder ok Não é horroroso não Mas é maravilhoso também Esse cara 40% de Arm Duel Na verdade eu deveria Tá usando aquilo ali Só que pagar 15% a mais Do Land Maintenance Não é exatamente Ideal 3 do Cap Só mais Eu fico negativo Se eu fizer isso Não rola não E eu comecei a perder Grana aqui Provavelmente Porque eu perdi O Transfer Trade Power De você Eu acho que é exatamente isso E por algum motivo Eu perdi O Transfer Trade Power Aqui também Nesse Trade Note Cara quem tem Trade Power Aqui que estava Transferindo pra mim Será que é a Hungria Sinceramente não sei Tô fazendo 1.61 Do Katz aqui Impressão que eu tava Fazendo mais Eu realmente Tenho a impressão Que eu tava fazendo mais 7.50 Ok 303 do Katz Deixa eu olhar onde os edits Estão ativos aqui Esse edits aqui Eu posso desativar Esse aqui eu tenho que deixar ativo Mesmo porque tem um monte de lugares Pra ser convertidos ainda Esse aqui também tá ativo Deixa eu ver Só se faz sentido Talvez são lugares Que eu não consigo Converter ainda Aqui eu consigo E esse lugar aqui Eu não consigo Ok E aqui eu acho que eu posso desativar Porque aqui já pegou Printing Present Tudo Ok Posso desativar sim Perfeito Se eu economizar uma grana Tech Up Ah eu perdi os bônus aqui também Também explica Tá Eu realmente preciso abraçar isso Vamos abraçar isso aqui De uma vez por todas Vou pegar essa tech aqui Só atrás em tech militar Fazia tempo que isso não acontecia Tem que tomar cuidado Com as guerras que eu declarar agora 10 pontos diplomáticos Ou isso aqui Aperto 10 pontos diplomáticos Em tech 13 Eu realmente tenho que tomar cuidado Eu posso declarar guerra Em alguém agora Que tenha Que tenha tech 14 E que me gere problemas Por exemplo Veneza De uma vez em tech 14 Um novo Ok Eu virei uma great power Sério Yay Boa Oitavo lugar na great power Sete cardiais Ativos Vamos pegar National Tech Modifier Ok Quero Pegar todas as blazes aqui Seis ducatos Muito bom Tratado de todas as ilhas Feito com sucesso Acho que o meu tratado de paz com você acabou Certo? Não Com o que então? Alguém aí O meu tratado de paz acabou Foi com você? Foi com você Você ainda está transferindo o trade power para mim Para eu ver garantia Justo Consulto com esse cara Conversão feita com sucesso Então menos um centro de conversão por aqui Certo? Isso é maravilhoso Esse lugar aqui eu consigo converter ele Deixa eu olhar 11 pontos de conversão 8 meses apenas Vamos fazer isso Só que eu não vou ativar por enquanto não 21 de arma profissionalizo Supply default Depault Não sei o que eu falei Mas é isso E posso declarar guerra em Nuremberg Galera Eu tenho que esperar Eu realmente tenho que esperar A minha guerra aqui com a Áustria Realmente tenho que esperar Essa guerra aqui contra a Áustria Em 72 Eu poderia Derrubar você enquanto isso Talvez Não me engano É uma boa guerra Mas eu acho que é uma guerra de reconquista Contra a Áustria Então faz mais sentido Nesse momento É realmente eu prefiro a guerra de reconquista Deixa a Suíça pra lá Ninguém exatamente me odeia Isso é bom Ninguém entraria na colisão Isso é maravilhoso Em compensação tem o que? 5 anos que eu tô quieto aqui Fazendo nada Mais ou menos isso Eu melhorei minha relação com você Melhorei com você Tem 73 com você Não tá das melhores Não tá das melhores Quem é meu outro aliado? Ah Milão Milão Minha relação com você Tá ok Ixi Deveria tá melhorando com você Talvez Galera vou encerrar de novo Episódio meio parado Mas somos Great Power Em 71 Poderia tá melhor Poderia tá melhor Mas é isso Aquele abraço do Aki Até mais Tchau Castelo é número 1 Uau